Claro que o Balanço Geral abre espaço para você mandar a sua homenagem. Envie uma foto dos seus filhos, seus sobrinhos, afiliados. Está liberado, está liberado geral aqui pelo 991015372. Vem comigo no Balanço Geral. Falando em Dia das Crianças, a quinta edição da Maratona do Brinquedo da NDTV chegou ao fim. Foram quase 40 dias de arrecadações com aproximadamente 2.500 brinquedos que fizeram alegria de muitas crianças. Tem reportagem para você conferir. A refeição de hoje foi caprichada. O cardápio especialmente elaborado pelos acadêmicos do curso de gastronomia da Univale. Tudo para agradar essa turminha aí. Quase 200 crianças atendidas no Lar Padre Jacó, em Itajaí. A campanha do brinquedo da NDTV em 2022 teve o tema A cada brinquedo que você doa, um sorriso se abre. Três instituições foram atendidas e algumas brinquedotecas renovadas. No total, quase 500 crianças tiveram muitos motivos para abrirem os sorrisos no dia delas. Foram quase 40 dias de arrecadações em 20 pontos de coleta em Itajaí, navegantes e balneário Camboriú. E é chegada a hora do melhor momento, a entrega dos presentes. Dá-se uma olhada na felicidade. A comida foi muito gostosa. Eu comi oito potes de ensalada de fruta. Foi bem legal, divertido e feliz. Eu ganhei muito doce e eu amei esses presentes. Estou feliz? Sim. A festa de encerramento da Maratona do Brinquedo contou com atrações, presença de palhaços, pintura facial, cabelo mágico e muito mais. É uma alegria imensa e gratidão porque se não fosse a colaboração, a parceria de todos, nós não faríamos isso não. Não teríamos condição. São várias crianças que são beneficiadas, no total são quase 500 crianças beneficiadas com a campanha. E é um pequeno gesto de outras crianças, de outros adultos, que em forma de brinquedo passam carinho também nesse momento que é tão especial. Para essas crianças que às vezes tem tão pouco, então poder ajudar, poder estar nesse momento de entrega, ver o sorriso delas é gratificante. Aquele sorrisão maroto, que legal gente, parabéns a NDTV Record, eu que faço parte dessa equipe maravilhosa, engajada nesta ação que beneficia crianças de toda a nossa região. E aí o pessoal lá serviu aquele lanche lindo, gostoso, maravilhoso e os brinquedos que foram doados. Isso é para você ver a seriedade das campanhas aqui desta emissora, que há muitos anos tem responsabilidade social e faz a diferença na vida de muitos. Maratona do Brinquedo 2022.